Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário dos Sonhos, eu espero que todos vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar! E pro primeiro sonho, temos ele aqui, então, eu sonhei que eu tava aqui em casa, né, aí tá beleza, tranquilo aqui. Aí minha mãe chegou e começou a me dar a minha mesada do mês, né, mas era meio diferente, era 50€ e 100€, tipo, uma mesada que não combina, sabe? Até combina, mas só que foi muito rápido e eu fiquei lisonjeado, fiquei feliz e contente no sonho. Esse sonho foi muito bom, né, então, eu não sei qual é o significado, depois eu pesquiso, então, deixa o like e se inscreva aqui embaixo pra ver se gostou, né. Então, bora para o segundo sonho! E pro segundo sonho, temos ele aqui, né, então, eu sonhei que eu estava dentro da loja do PKXD, né, que é um jogo, é, muito legal, recomendo muito jogarem. E eu tava vendo os preços lá e tudo, e tava tudo por moedas e gemas, e eu não sei quantas moedas ou gemas eu tinha, mas eu tava lá, gastando e comprando todos os itens que eu achava que ia combinar mais com a... A minha casa ou o meu estilo dentro do jogo, né, então, esse foi o segundo sonho, foi muito bom, foi sensacional. Você, pra valer, joga em PKXD, porque agora tá, porque agora está tendo uma grande atualização incrível. Então, bora encerrar. E é encerrando mais um Diário dos Sonhos por aqui, pessoal. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e... Tenham bons sonhos! Tchau, tchau.